Oi, nenê! Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, gente. Hoje, antes de começar, eu não posso deixar de desejar pra vocês um feliz ano novo, que o nosso 2020 seja um ano abençoado por Deus e que seja um ano de muitas conquistas, vitórias, bênçãos, que a gente tenha muita saúde e tudo de bom pra nós. E agora, como eu tinha prometido pra vocês, eu vim mostrar tudo que eu comprei lá na lojinha de R$1,00, onde tudo é R$1,00. Se você ainda não viu o vídeo de achadinho por lá, vou deixar passando aqui no card pra vocês, tá bom? Então, se vocês quiserem ver as minhas comprinhas, já deixa aí o seu like, porque amiga que é amiga da like antes do vídeo começar. Se inscreve no canal, se por acaso você ainda não for inscrito, e me segue lá no Instagram, tá bom? Vou deixar passando aqui pra vocês. Agora vamos pras comprinhas. Eu já vou começar mostrando logo uma coisa que eu sei que vocês amam, né? Toda vez que eu mostro, que é o pratinho de coração. Dessa vez eu peguei vermelho, né? Aqui tem quatro. E também, gente, eu peguei o azul. Olha que lindo! E tem quatro também. E lembrando que tudo que eu mostrar aqui pra vocês custou R$1,00, tá bom? Porque o preço lá da loja é preço único. E lá, gente, além de vermelho e azul, tem pratinho rosa e roxo. Eu acho que tem amarelo também, se eu não me engano. Aí eu peguei também dois potinhos desse aqui, ó. Olha que fofinho. E eu peguei eles, não sei exatamente pra quê, gente. A minha intenção é, tipo, colocar petisco, sabe? Tipo, ai, vai comer amendoim, alguma coisa. Aí coloca nele. E aí eu peguei só dois mesmo. E duas também dessas tigelinhas aqui, ó. Elas são simplesinhas, não tem nada demais. Não tá dizendo, não tem etiqueta com tamanho. Mas não é. Vocês conseguem ver aí o tamanho, né? Em relação à minha cabeçona. Aí eu peguei duas também, tipo, pra colocar alguma coisinha, assim, na hora que a gente for comer. Acho que vai ser bem útil. Essa saladeira aqui, linda, amarelinha. Eu tenho duas dessas, só que é rosa. E lá não tinha da rosa, né? Então eu trouxe essa amarelinha mesmo, ó, como é bonitinha. Um amarelo, assim, bem, bem cheguei, né? Então eu gostei por causa disso. Uma colher de plástico. Essa daqui, ó. Ela é de plástico. Eu peguei ela pra mexer suco. Porque é muito bom, né? A gente tem uma colherzinha pra isso. Porque é, tipo, pegar a colher de pau lá pra mexer suco. Enfim, né? Aí eu comprei essa rosinha também. Forminha de gelo. Peguei uma rosinha. As que tem aqui em casa é as que veio na geladeira, né? Aí eu comprei essa daqui também porque gelo é sempre bom, né? Às vezes a gente quer fazer um suco e não tem muita água gelada. Porque aqui em casa a gente deixa algumas garrafinhas, mas às vezes quer fazer uma quantidade grande de suco, né? Aí gelo é sempre bom. Vou comprar alguma coisa quente também, quer tomar ali na hora. E rosinha, né, meu amor? Comprei o negocinho, gente. O cestinho, né? O negocinho é ótimo. Deixa eu focar aqui pra vocês. Olha que coisa mais lindinha. Ele é todo cheio de detalhe. Ó, acho que assim dá pra ver melhor, né? Olha como é lindinho. E aí eu peguei dois. Um caiu agora. Então, peguei dois, gente. Os dois eu peguei rosinha mesmo porque eu acho que eu vou intercalar com as canecas que eu uso ali na penteadeira pra colocar pincel. Mas dá pra usar também até pra colocar a talher ali na pia. Principalmente também como porta-caneta. Dá pra usar pra várias coisas. E aí eu peguei esses dois sozinha. Aqui que eu mostrei pra vocês lá. Que é como se fosse uma bandeja. Não é bandeja que chama. É bandeja que tá escrito aqui. É tipo uma bandejinha. E aí eu vou deixar em cima da penteadeira pra colocar brinco. Ah, esse de postiço na hora que tirar, sabe? Peguei o azulzinho também, ó. Que bonitinho. É muito fofo. Aproveitei e já peguei também mais dois tapoirzinhos. Gente, eu sei que isso daqui não é tapoir, tá? Eu falo tapoir porque eu falo mesmo. Mas eu sei que é vaselinha. Mas aí eu peguei duas. Rosa também. E essa daqui, gente, é daquela que eu mostrei pra vocês no vídeo de achadinho. Que a tampa não quebra, ó. Não quebra e nem marca. Ela é muito boa. E ela pode ir no micro-ondas também. Isso é maravilhoso, né? Aí eu peguei duas. Peguei da mesma cor das que tem aqui em casa. Que aí fica combinando, né? Olha que coisinha mais fofa, gente. Tá focando? Essas velhinhas, gente. Número 5 e número 0. Eu comprei pra nossa comemoração de 50k aqui no canal. Que tá quase chegando. Não sei que dia a gente vai bater, né? Mas quando a gente bater já temos velhinhas lindas. Uma coisa que eu tava precisando muito, muito, muito. Porque os daqui de casa criam perna. Prendedor. Aí eu peguei esses daqui, ó. Que são de plástico. Que vem em 12. Assim, e aí eu peguei 3 pacotinhos desse de madeira. Que vem em 12 também. Da marca Varal. Ah, gente. Vendedor de roupa pra mim não quer demais. Quanto mais tiver, melhor. Filtro de café. Temos bastante. Inclusive aqui tá faltando um. Porque eu comprei 5. Só que o Islas já pegou um pra colocar ali. Aqui em casa eu não tomo café, né? Só o Islas que toma. Mas ele toma, assim, consideravelmente. E aí eu já abasteci com esses filtrinhos aqui dessa marca Nobre. Papel de presente que é muito bom ter, né? Às vezes quando a gente quer não tem. E aí eu comprei 3. Esse aqui, ó. Com estampa de tucano. Esse outro rosinha que é de corujinha. E esse aqui, ó. De bichinhos. Bem lindinho também. Coisas úteis. Saco de lixo. Eu peguei 5 saquinhos, ó. De saco de lixo. Sendo 3 de 50 litros. Esses daqui são dos reforçados, tá? E aí o pacotinho de 50 litros vem com 4 sacos reforçados. E o de 100 litros vem com 3 sacos reforçados. Aí eu peguei 3 de 50 e 2 de 100. Fiz a festa lá nas toalhinhas de lavabo, gente. Olha aqui. Eu peguei 4. Uma laranjinha, uma verde, uma roxinha e uma amarela. Senhor Islas, gostou? Das suas toalhinhas? É porque como ele toca a bateria, gente, ele soa muito, né? Quando ele tá tocando. E aí a gente sempre leva uma toalhinha dessa pra igreja. E assim, né? Quanto mais melhor. As que estão aqui já tão velhinhas, a gente já pode jogar no mato. Agora outra coisa que eu também fiz a festa, minha gente. É os paninhos de chão. Olha o tanto. Tem pano demais aqui. Qual que é o material dele? Deixa eu ver. Ah, tá falando pano de chão alvejado, composição, fibras diversas. Mas é aquele paninho mais gostosinho, sabe? Que lembra de longe a microfibra. É bem grossinho, gente. Esse daqui não é daqueles, porque tem uns que são bem fininhos. Esse daqui é bem grossinho. Ele tem 40 centímetros por 60. E eu peguei, gente, 10. 10. Porque eu uso demais esses paninhos por causa da Lalinha, né? Que minha filha só faz xixi no banheiro. E aí ela faz nesses paninhos. Então, tô sempre jogando fora, né? Eu uso algumas vezes e jogo fora. E aí eu vou rebondendo. E podendo comprar novinhos assim por R$1,00, né? Muito bom. Esponjinha vegetal, gente. Aqui em casa a gente ama. Pra mim é a melhor esponjinha pra tomar banho que tem. E aí eu peguei logo duas, né? Porque aí quando uma fica velha, já tem outra. E olha quantos rolinhos temos aqui, minha gente. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse verdinho é saquinho picotado. Eu peguei três deles. Aqui tem dois, porque já tem um e uso ali. Esse azul aqui é o filme PVC, que tem 8 metros. Eu peguei dois também, ó. Não, aquele ali foi 3, esse aqui foi 2. E aí papel alumínio, eu peguei dois também, que é o vermelhinho. Ele tem 2 metros e meio, só que a gente já tem um ali em uso também. E esse laranjinha, gente, foi a melhor descoberta que eu fiz na lojinha de R$1,00. Eu peguei três dele. Aqui tem dois, né? Porque um já tá em uso. E ele é... O nome dele é sequinho. Ele é pra fritura, gente. Vocês já conheciam ainda bem, porque eu não conheci ainda não, mas já amei. Ele é pra você usar no lugar do papel toalha, sabe? Eu gostei muito. Uma camadinha dele só já é suficiente. E ele é muito bom também. Vou contar pra vocês uma coisa que eu fiz. Eu peguei um pedaço e cortei em vários pedacinhos pequenininhos e coloquei dentro da bolsa. Gente, ele é maravilhoso. Você pega o pedacinho assim, ó, pra tirar a suor do rosto. As gambiarras da vida, né? Mas é muito bom, gente. Eu adorei ele pra tudo. E esse pacotinho vem em 2,5 metros também. Planelinha, porque aqui em casa eu faço limpeza com pano de prato velho, né? Mas eu gosto, gente. Sei lá, é tipo pano de chão de toalha velha. Pra mim é os melhores que tem. Mas aí eu comprei duas planelinhas, né? Acosto mal a usar. Gente, agora eu quero indicar pra vocês o canal da amiga Gilmara Vieira, que é um canal muito legal. Ela faz vídeos assim, parecidos com o meu, sabe? Vídeo de rotina, de organização. Tem vários vídeos de faxina, que é uma coisa que a gente ama, né? Eu amo vídeos de faxina, gente. Me incentiva super a faxinar aqui em casa, dá aquele ânimo, né? E os vídeos dela são bem legais. Bem aquela rotina simples mesmo que a gente gosta. Vlog bem realzão. Vou deixar o link do canal dela na descrição do vídeo. Vou fixar nos comentários e vocês se inscrevam lá, tá bom, gente? Vamos ajudar a amiga Gilmara. Vocês vão gostar muito dos vídeos dela. E quem se inscrever no canal, comenta lá, vim pela Ju, que eu vou stalkear vocês, tá bom? Tô sempre falando disso aqui pra vocês, que é o gel sanitário, gente, que tem lá na lojinha de R$1. Esse daqui é o de Rosa Brasil. É um... Olha! Esse daqui é muito bom, eu amei o cheirinho dele. E eu amei tanto, gente, que eu trouxe logo o 4. São da marca Kim Aroma, gente. Embora seja de R$1, a qualidade deles é maravilhosa. Várias migas aqui do canal usam ele e eu amo. O que eu já tinha comprado lá e agora eu comprei de novo, porque eu amei, é sabonete, gente. Eles são da marca Le Botanique, botanique, não sei como é que fala. E eu peguei esse verdinho aqui, é o de kiwi e gardenia. Deixa eu focar aqui pra vocês verem, ó. E dois desse daqui de lixia e camélia. E um de açaí com... Muguete. O que é muguete? Não sei. Falo pra vocês que eu amo, gente, porque é sério. Porque por ser parceria, tem gente que pode pensar, ela não gosta, não. Ela tá falando porque é parceria. Mas vocês acham que se eu não gostasse, eu ia comprar pra usar? Principalmente sabonete que eu vou passar na minha pele. Se tem uma coisa que eu priorizo, é falar pra vocês que eu gosto de uma coisa que eu gosto mesmo. Se eu não gostar, eu vou falar. E ainda falando de sabonete, só que dessa vez sabonete líquido, eu comprei de novo, gente. Esse daqui, que é o Retro de Arvados. Ele é muito cheirosinho. Faz bastante espuma. Da outra vez que eu estive lá, eu trouxe também esse. E agora eu trouxe de novo, porque eu amei o cheiro. Eu mostrei pra vocês que lá tem várias coisas de comidinha, né? E eu trouxe, ó, dois pacotinhos de farinha de mandioca. Essa daqui é da marca São João e tem 200 gramas. Tá dizendo que é muito crocante. E eu espero que seja mesmo. Eu já trouxe logo duas. Lá também tem batata palha, gente. Por um real, vocês acreditam? E essa daqui tem 50 gramas, ó, da Point Chips. Ela é muito gostosa. Sem zoar, eu acho que ela é uma das melhores que eu já comi. Porque tem umas das baratinhas que são horríveis, né? Mas essa daqui é muito boa. Eu tinha comprado quatro, né? Mas aí, como eu demorei um pouquinho pra gravar o vídeo, só tem duas aqui. Comprei também goiabada, gente. Comprei duas. Da marca Me Leva. E eu vou fazer, tipo, mousse, sabe? Não é bem um mousse. Não tem nem, assim, uma receita. Então, o que eu faço é bater a goiabada com três caixinhas de creme de leite. Fica muito gostosinho. Fica parecendo um mousse mesmo, sabe? O creme de leite, assim, bem geladinho. Uma delícia. Bala eu peguei duas, gente. A de café tá até aberta, porque eu dei algumas pra minha mãe antes de vir embora. E essa de coração, que tá aberta também, porque eu dei quase todas pra minha mãe. Minha mãe foi viajar, então eu coloquei bastante balinha na bolsa dela. E essa balinha de coração é nostalgia, né, gente? Eu amo. Eu nem sou acostumada a chupar pirulito, gente. Mas minha mãe, às vezes, chupa. E como ela ia viajar, eu peguei esse pacotinho pra ela, do pirulito, do patati, patatá. Só que eu esqueci de colocar na bolsa dela. Coloquei as balas e esqueci de colocar o pirulito. Aí acabou vindo aqui pra casa mesmo. O suco que eu compro aqui em Campinas também tem lá, gente, que é esse aqui, ó. O copo e fruta. Aí eu peguei alguns também, pra deixar ali, né, guardado pra quando a gente precisar. Pilha, porque pilha é uma coisa que quando a gente precisa, a gente não tem, né? Aqui em casa tem um monte, só que é pilha palito. E eu me arrependi de ter pego só uma duplinha. Devia ter pego mais. Gente, essa caixinha aqui, ó. Que é uma caixinha que vem lâmina, sabe? O Islas tem o suporte de lâmina. E aí ele usa. Eu também uso, às vezes, pra fazer sobrancelha. E aí é muito útil, né? Porque ela vai ficando cega. E aí é bom ter pra trocar. Gente, eu gastei 100 reais lá na lojinha de 1 real. Ou seja, foram 100 itens. Tem coisa faltando aqui, porque são coisas que, como eu falei pra vocês, eu já coloquei pra uso, né? A gente já tá usando. E também no meio das minhas comprinhas, eu até tinha mostrado pra vocês. Eu passei alguns vidrinhos desse, ó. Que foram pra minha mãe. Então, por isso que vocês não tão vendo aqui, tá? Mas no total eu gastei 100 reais. Deixa aí embaixo pra mim qual foi o item das minhas comprinhas que você mais gostou. Vocês sempre me pedem telefone de contato da loja. Só que, assim, a loja não tem telefone de contato pra cliente varejo. Só pra cliente atacado. Então, o telefone eles passam lá no Instagram, né? Quando a pessoa é cliente de atacado. Mas o jeito mais fácil pra vocês conseguirem falar com eles é lá no Instagram. Todas as dúvidas que vocês tiverem, eles respondem por lá. O link do Instagram deles também vai estar aqui na descrição do vídeo. E o endereço da loja, assim, é pertinho ali da estação de trem. É só subir ali no calçadão que você já chega na lojinha. Gente, é muito fácil, é muito maravilhoso. Os produtos são todos de 1 real. Esses aqui são só alguns, né? De todos os que tem lá. Eu falo de boca cheia, vale a pena. Hoje em dia eu tenho o prazer de falar que a loja é parceira aqui do canal. Mas eu sou cliente dessa loja, ó. Pra quem não sabe, eu morava em Itapevi, Barueri, né? E eu trabalhei muitos anos em Carpecuiba. Então, aquela lojinha ali, gente, era meu vice. Vocês podem ter certeza que eu não tô fazendo aqui propaganda só porque é parceira do canal. Não, realmente eu amo demais aquela loja. Outra coisa que é muito importante, gente, se vocês forem até a loja através do meu vídeo, seja esse ou algum outro, vocês comentem lá, tá bom? Que foram através do meu canal, que isso me ajuda muito. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, deixa aí o seu like, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. E me acompanha no Instagram, tá? Vou deixar passando aqui pra vocês. Um beijo. Que Deus abençoe muito sua vida. Tchau! 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 Tchau!